Uma cena inusitada foi registrada nesta terça-feira, dia 8, na rua Cônego Miguel Jaca, no centro de Criciúma. É que um urubu, ave importantíssima para a fauna e para o meio ambiente, resolveu passear em frente às lojas e até arriscou entrar em uma delas. Uma trabalhadora local relata que já viu o urubu nas proximidades de uma chaminé essa semana. É, mas assim, lá na chaminé, lá em cima, lá não tem viado por cima. Eu tenho visto eles várias vezes lá em cima. Várias vezes eles ficam lá em cima. Então tem mais de um? Tem, tem mais de um. Tem mais lá porque eu vi esse aqui embaixo e vi aqueles outros lá em cima. Eu não sei se ele estava machucado, se ele era filhote. Mas dessa vez, o animal silvestre se aventurou nas ruas da cidade. A equipe de meio ambiente da prefeitura realizou a captura da ave, que passará por análise de profissionais capacitados que realizarão o encaminhamento necessário para o melhor ambiente de vida ao animal. Bom dia a todos. Aqui é o Vitor, trabalho na diretoria do ambiente. E o melhor que se faz quando encontra algum animal silvestre, ambiente urbano, é ligar aqui para a diretoria do meio ambiente de Criciúma, número 34458811, que aqui nós temos profissionais habilitados a ajudar nessa situação. Depois a gente pede ajuda para os bombeiros, mas normalmente a gente consegue dar conta.